Música Ai meu coração Bota pra cabeça ZM10 Quantos você já amou Poucas amei e nem sei Quando me lembro de alguém Não dá você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Vai se juntar quem amei Não dá você O que é que você tem Ei, que as outras não tem De onde você vem Ei, vem Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu O que é que você tem Ei, que as outras não tem De onde você vem Ei, vem Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Ai meu coração Um abraço bom o seu 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 Um abraço bom o seu